Música Ela veio aqui hoje, mas ela não tem útero. Vocês podem não ter útero ou ovários, mas vocês têm a energia do órgão. Compreende? Por alguma razão, a perna é amputada de alguém. A perna física não está mais, mas a energia da perna continua aí. Então, eles podem sentir que coça, que dói, muita coisa podem sentir. Essa menina está aqui agora. Eu vou testar. Fique em pé aqui. Ah, mim, eu. O útero, a energia vai embora. O útero. Não há útero físico, mas a energia vai embora. Ovário, até aqui, e o outro vai embora. Todas as mulheres pegam a varinha rosa. Todos os homens pegam a varinha morada, violeta. Todos os homens vão curar as suas esposas. Se não tem esposa, cura a mãe ou a irmã. Varinha de cura. Seja o poderoso que for necessário para curar e acondicionar meu útero. E começa. Gira cinco para cinco. Gira cinco para cinco. Estou curando o seu útero. É assim como você cura com a varinha rosa. Cura e acondiciona meu útero. Agora a energia do útero está ali. Agora vamos curar o teu ovário direito. Varinha de cura. Seja o poderoso que for necessário para curar e acondicionar meu ovário direito. Faça. Um, dois, três, quatro, cinco. Para. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Para. Um, dois, três, quatro, cinco. Continua. Continuem. Como vou saber quando paro? Quando a dor baixar. Mas às vezes não há dor. Mas eu posso sentir que já não sai mais energia da varinha. Às vezes você sente a varinha pesada. Isso quer dizer que muita energia de cura é precisa. Se você não tem mais energia, você pode parar. Se você faz todo dia muito, às vezes só um ciclo já é suficiente. Se você faz uma vez por semana, você pode precisar um minuto. Depende quanto você faz. Diga a varinha de cura. Seja o potente que for necessário. Para curar e acondicionar o meu ovário esquerdo. Começa. Gira cinco para cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Acabou. Acabou. Agora eu volto aqui, eu meço. Eu posso até checar o cérvix. O cérvix está bom. Para ela, o cérvix está bom. Tá bem? Obrigada. Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto